Eu quero que cada um de vocês tire apenas uma bola. Uma bola só. Catarina, faz favor. Tira uma também. Não abras ainda. Tira uma. Tira uma. E tira uma. Agora podem abrir. Não ponham dentro das taças, faz favor. Abre, Catarina. É o... 1.822. 1.822. Orbeia Carbono. Podemos já confirmar quem é? Porque temos todos os talões. 1.822. Agradecemos. 1.822. 1.822. Bloco nº 37. 1.822. Tem o nome de Rui Gonçalves. Rui Gonçalves. Não tem a localidade e tem aqui o número de telefone. Nós vamos entrar em... Liga. 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 Liga.